Música Imagine um futuro onde a tecnologia avança em sintonia com as raízes de nossa ancestralidade. Um evento onde tradição e inovação se encontram e onde a tecnologia tem alma e coração. Eu estou falando do Rio Innovation Week, que está em sua quarta edição. E mais uma vez, Sesc e Senac RJ estão presentes ao evento, mostrando que as soluções do amanhã estão aqui e agora. Acompanhamos a solenidade de abertura do maior evento global de tecnologia e inovação, que contou com representantes do poder público e o presidente do sistema Fecomércio RJ. 64 milhões de brasileiros não têm acesso aos bens de consumo. Vivem abaixo, ou abaixo da linha da pobreza, ou muito próximo disso. Então, nós não podemos entender isso como natural. E uma forma de recuperação é através da educação e dando disponibilizado o acesso à tecnologia, de inovações, à população como um todo. O evento contou com mais de 3 mil palestrantes, 2 mil startups e incubadoras, mais de 350 expositores apresentando inovações e soluções, além de palestras, workshops, networking e muitos negócios. Comecei na primeira, a gente já está na quarta e desde então são anos onde a gente vem crescendo e isso cada vez mais vem mostrando o protagonismo do Rio de Janeiro para a ciência, para a tecnologia, agora com a inteligência artificial, mas também trazendo um pouco mais de humanização, falando muito de saúde mental. Então, assim, eu acho que é só comemorar. Com um espaço de 80 metros quadrados, o Sesc levou temas como ancestralidade e temporalidades, oferecendo ao público performances, roda de conversa e oficineiros convidados. Então, muitas das soluções que a gente está buscando discutir no futuro, os nossos ancestrais, os povos africanos, indígenas, já tratam essa questão, eles já dão solução para a nossa sociedade. Então, é preciso a gente voltar para o passado para a gente poder enxergar esse futuro melhor para todo mundo. Então, o Sesc está sendo essa oportunidade de a gente conseguir trocar o que a gente faz com o nosso público. Então, o Sesc tem tido muita importância em nossa jornada, tanto isso na Baixada Fluminense, tanto em outros territórios como aqui. O Sesc também levou música através de um palco flutuante. Passaram pela feira, nos quatro dias de evento, 185 mil pessoas. O Senac também marcou presença com palestras de especialistas sobre as oportunidades de trabalho na área de TI. A gente fala um pouco sobre as estratégias do ensino médio, novas estratégias, passamos um pouco sobre as oportunidades do mercado de tecnologia e também a gente fala um pouquinho como a inteligência artificial pode ajudar nesse desenvolvimento social da cidade do Rio de Janeiro. A palestra foi incrível. Eu tenho muita vontade de migrar para a área tech e aí, baseado nisso, eu quero muito saber quais são as tendências que o mercado está evoluindo. Estou aqui desde cedo, desde a primeira palestra e é um evento muito bom. Para mais informações sobre Sesc e Senac RJ, acesse as redes sociais e os sites das instituições.